O PMDBista Valdir Raup anunciou em plenário. Eu estive hoje pela manhã com o presidente da República, Michel Temer, e ele me disse que estaria recebendo o presidente Renan e que estaria convidando também a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. A reunião foi agendada para tentar acalmar os ânimos depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou o juiz Valisnei Souza. Na semana passada, o magistrado autorizou a prisão de quatro policiais legislativos por suspeita de desativar escutas da Operação Lava Jato na Casa de Políticos. Nessa segunda-feira, Renan repudiou a ação policial dentro do Congresso. Um juiz eco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Na manhã de terça, durante reunião do Conselho Nacional de Justiça, a chefe do Poder Judiciário, ministra Carmen Lúcia, reagiu, sem citar nomes. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. E não há a menor necessidade de uma convivência democrática, livre e harmônica, haver qualquer tipo de questionamento que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade. Concordo com a manifestação da ministra Carmen Lúcia. Ela fez exatamente como presidente do Supremo Tribunal Federal o que eu fiz ontem como presidente do Senado Federal. Eu acho que faltou uma reprimenda ao juiz de primeira instância que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se encontrou com Renan nesta terça, defendeu a harmonia entre os poderes, mas questionou a ordem do juiz que autorizou a operação da Polícia Federal. Eu acho que essa era uma decisão que caberia ao Supremo Tribunal Federal. Do meu ponto de vista, a posição do presidente do Senado está correta. No plenário, a reação de Renan Calheiros recebeu apoio. A invasão do Parlamento Brasileiro pela Polícia Federal, com a prisão de integrantes da Polícia Legislativa na chamada Operação METS, é um desses atos cheios de simbolismo. Demonstram que algumas carreiras de Estado, com o apoio de parte importante do Judiciário, decidiram usurpar um poder que não lhes cabe. Mas também houve críticas. Não é o momento para agressões à justiça brasileira. Não há momento para agressões à Polícia Federal. Não é o momento para agressões ao Ministério Público, porque o povo brasileiro majoritariamente apoia essas instituições. No fim da tarde, o presidente Renan Calheiros afirmou que vai à reunião com Michel Temer, Carmen Lúcia e Rodrigo Maia. Confirmou que após o encontro, o Senado vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para questionar os limites entre os poderes da República. Mas Renan deixou claro que a tentativa de diálogo não inclui Alexandre de Moraes, titular do Ministério da Justiça, do qual faz parte a Polícia Federal. Eu terei muita dificuldade, vocês sabem, de participar de qualquer encontro na presença do ministro da Justiça, que protagonizou um espetáculo contra o Legislativo. A reunião no Palácio do Planalto foi agendada para as 11 da manhã desta quarta-feira. A assessoria da ministra, Carmen Lúcia, já avisou que ela não vai e não informou o motivo. Sobre o encontro, Renan Calheiros disse que a conversa com os poderes vai ajudar a manter o calendário da PEC 241. A votação no Senado da proposta que limita os gastos públicos por 20 anos está marcada para começar em novembro.